Olha só, o Divino tá lá na Delegacia, presa parte de uma quadrilha suspeita de desviar carga. Divino Rufino, bom dia, que tipo de carga que é, onde você tá? Conta tudo pra gente. Bom dia, Branquinho, bom dia a todos que estão ligados no Balanço Geral. Estamos aqui na DECAR, Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas. E essa quadrilha, Branquinho, atuava furtando todo tipo de carga. Mas o caso em específico que nós vamos trazer é uma carga de lubrificantes de veículos. Uma carga avaliada em um milhão de reais, que foi furtada, foi roubada, na verdade, desviada. Na verdade, eles inventaram que era um roubo, Branquinho. O motorista fez o seguinte, tava levando essa carga de Betim, Minas Gerais, pra Cuiabá. E aí em São Simão, aqui em Goiás, ele inventou que tinha sido roubado e chegou a comunicar pra polícia esse crime. Mas tem uma mulher da polícia civil que é suspeita de ter participado desse crime, ter ajudado, então, esse motorista. Vamos conversar com o delegado Alessandra Batista, que vai trazer mais detalhes pra gente. Doutora, bom dia. Como que foi a dinâmica desse desvio? Bom, nós tivemos uma troca de informações, né, depois desse registro desse roubo lá em São Simão, com os colegas do Mato Grosso. E verificamos que, na verdade, tratava-se de mais uma fraude, que o motorista estava envolvido e outras pessoas, né, numa organização criminosa, para o desvio dessa carga. Assim, identificamos todos os integrantes dessa quadrilha, né, e conseguimos lograr êxito, então, em prendê-los no Maranhão, um no Maranhão, que era o motorista, e dois em Uberaba. Essa carga, então, que era pra chegar em Cuiabá, ela foi desviada em São Simão. Essa carreta foi levada pra outro lugar, a polícia ainda não conseguiu localizar essa carreta. Ainda não, mas com as provas colhidas pelo doutor Matheus durante a operação, né, a operacionalização, as prisões, nós conseguiremos identificar onde que essa carga foi levada. E essa servidora também, do estado do Mato Grosso, está sendo investigada nesse sentido, por fazer o registro do roubo, sabendo que era mentira, né, que era uma farsa. É uma servidora, então, da Polícia Civil do Mato Grosso, e tudo leva a crer que ela sabia, então, que era mentira. Que o motorista estava inventando aquela história, ela teria participado, então, desse esquema. Exatamente. Tem, em muitos dos casos, o motorista nem chega a ir até aquela cidade, porque já tem aquele servidor coaptado pra fazer esse tipo de boletim de ocorrência falso, né, ele já é coaptado por essa associação criminosa. Essa servidora, então, sofreu busca e apreensão na residência dela, é isso? O que vocês coletaram? Sim, nós apreendemos o aparelho celular dela, que agora será analisado, né, pra gente verificar qual a verdadeira participação dela na associação criminosa. Que tipo de crime ela pode ter cometido, se ficar comprovado mesmo que ela participou desse esquema, doutora? A associação criminosa e também, né, a receptação. Ela está ali fazendo parte daquela quadrilha especializada em desviar cargas. Vou chamar o delegado Matheus Reitosa pra chegar mais pertinho aqui também. Ele também participou dessa operação, operação extravio, que contou, então, com a participação da Polícia Civil Maranhão, Minas Gerais. Doutor, como que foi a prisão desses sujeitos? São pessoas, três pessoas, já envolvidas nesse tipo de crime anteriormente. Bom dia. Bom dia, exatamente. Os três já são investigados em outros inquéritos, já possuem outros passagens pelo mesmo tipo de crime. E a prisão deles foram efetuadas em Uberaba, Minas Gerais, e em Açailândia. Uberaba, uma equipe da DECARD deslocou até a cidade, conseguiu, com êxito, localizar dois investigados dessa associação. E o terceiro, que é um motorista, foi encontrado em Açailândia, no Maranhão, onde, com o apoio da PRF, conseguiram também efetuar a prisão dele lá. As investigações continuam. Vocês têm informações, indícios, de que eles possam ter participado de outros crimes como esse, de outros desvios? Sim, a gente já tem indícios, já coletados, de que eles participaram de outros desvios de cargas. E a partir daqui, a partir da análise dos outros elementos que foram colhidos na operação, a gente vai aprofundar nessas investigações, até para identificar outros membros dessa associação, e conseguir chegar até o local que eles levam essa carga. Foi muito importante a participação da Polícia Civil, desses outros estados, porque o motorista, ele está em movimento, o caminhão está andando. Então, tem que ser feito um trabalho bem detalhado de monitoramento, né, Delega? Exatamente, um trabalho em conjunto, até por conta dos motoristas, que o motorista de caminhão não para em casa. Ele está o tempo todo fazendo, carregando, descarregando, e esse apoio que a gente tem das polícias dos outros estados, ajuda a gente a conseguir prender todos e fechar a investigação por completo. Vou chamar a delegada Alessandra para chegar mais à frente novamente. Delegada, geralmente essas cargas, a gente observa que elas são seguradas, né? De qualquer forma, a polícia continua o trabalho dela de investigação em busca dessa carreta carregada com esses lubrificantes, né? A carga de lubrificante é avaliada em um milhão de reais. Exatamente, mesmo porque é a finalidade da DECAR não só prender aqueles que desviam as cargas, mas como também aquele que vai comprar, que comprou aquela carga. Isso é muito importante porque a gente feche a investigação. Porque se não tem quem compra, não tem o bandido, né? Delegada Alessandra Batista, delegado Matheus Feitosa, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Branquinho. Muito obrigado, Divino Rufino, agradeço o pessoal da DECAR aí.